Salve, salve galera, boa tarde, bora pra mais um vídeo aqui no canal e agora a gente vai estar aí de Muriçoca, é nação de 1525 aí, engatado na Granileira Guerra do Sr. Fernando Gamer, Granileira Guerra aí que foi atualizada aí, é um reboque gratuito, a gente tá gravando aqui no mapa Eldarado Pro, a gente tá aqui na Fazenda Rô do Brasil, né, abriu o mapa aqui pra vocês verem, é um dos trechos que foram refeitos aí do mapa, né, nessa última atualização, tá? Tem um moleque ali no balanço ali, tem um corcinho ali, tem uma bomba aqui estacionada aqui, né, mano, o famoso trempa, tem um caboclo aqui do lado da alma troca, tem um busão ali do transporte rural ali, né, amigão? Aqui tá a Fazenda aí, tem uns fordão ali, pá, carrinho de mão aqui, mano, pra nós trabalhar, ó, e tem um galo aqui, mano, uma galinha, sei lá, uma galinha aqui, amigão, vai, 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 dança aí galinha, vai, vai galinha, dança galinha. E aqui, ó, tá o nosso muriçocão, amigão, é, esse aí é o caminhãozinho aí do JB Art Modes aí, é o 1525, eu gravei com esse caminhão ontem aí, é um molde aí que é vendido lá pelo JB, quem quiser tá adquirindo, é só ir na descrição do vídeo que vai ter o link de download, de compra, melhor dizendo, direcionado lá pro site dele. E a granel que vai tá pra download pra vocês é essa daqui, né, mano, granelzinha aí, gratuita aí do Fernando Gamer, tá, granelzinha guerra aí, ela tem o chassi na altura normal e tem o chassi arqueado aí, tá, é, o download dela vai ser direcionado lá pro vídeo dele, lembrando, lembrando que pra poder fazer o download lá e descompactar o molde, você tem que assistir o vídeo dele lá pra pegar uma senha, tá, ele tá colocando senha lá nos moldes dele pra descompactar, então você tem que assistir o vídeo dele lá, e lá no vídeo dele também você encontra na descrição lá o porquê que ele tá colocando senha nos moldes aí, tá, então vocês assistam lá, é por um bom motivo, é por um bom motivo aí, então, galera que puder dar uma moral, assiste o vídeo do cara lá, se inscreve e baixa, né, mano, não custa nada, né, o cara tá lá fazendo um molde de graça aí, gratuito, então não custa nada o cara ir lá baixar e se inscrever ou pelo menos deixar um like, né, mano, não custa, né. Então bora aqui, ó, aí se tratando da granelera, vem aqui na compra de rebox pra vocês darem uma conferida, ela vai ter essa seguinte variação aqui, né, tem duas opcionais de chassi aí, as pinturas aí tudo funcionando, inclusive se você quiser personalizar ali, né, pintar a caixa de carga e o chassi da carreta, tem aqui também a caixa do lado de cá, né, a cozinha, aqui você tem as opcionais aqui de proteção lateral, o estepe, para lama, lameiro, aí vai ter o lameiro pro chassi arqueado e mais pra baixo tem o lameiro mais curto aqui pro chassi da altura normal, nesse dume você coloca o foguinho e nesse dume você vai escolher os para-choques aí, né, de acordo com a altura do chassi que você escolheu. Em se tratando de cargas, galera, é uma variação bem grande de cargas que tem, então eu tô gravando no mapa do Arado Pro aqui, eu testei em outros mapas, cara, olha aí, ó, isso tudo é carga que vocês podem pegar pro reboque aí, ó, é muita carga, cara, tem muita variação aí, ó. Detalhe, cargas com peso bom, viu, galera que gosta de puxar peso aí, vai poder se divertir, mano, que as cargas vêm pesada e carga alta, né, carga alta, carga de carvão aí, carga de batata, carga de contêiner, tratores, caixaria, tem carga mista também, então tá bem da hora aí o reboque, beleza, galera? Download do reboque na descrição, hein. Sair um pouquinho aqui da fazenda aqui pra gente ver como é que tá, né, vamos ver se a gente consegue sair daqui, porque eu vou falar, mano, o negócio aqui é bruto, hein. Recalculando. Vamos ver se a gente acha o caminho também, né. Tá, tá. Fazer retorno aí. Esquira, tá bom. Virem à esquerda. Beleza, esquerda. Tá bom, virar à esquerda. Você mandou, nós obedece. Então aqui nós vamos subindo aqui, ó. Isso aí é a saída da fazenda, né, mano? Aí tá o Mercedão aí, o 1525. Não ajustei o interior aqui não, mas tá valendo. O GPS já marcou a rota ali pra nós. Cara, tá bonito isso aqui, hein. Tá bonito, hein. Tirar o print da... Tirar o print aqui, né, mandar... Capa do vídeo aí já de uma vez, né. Já adiantar o procedimento. Lembrarei, mapa dourado pro, mapa pago, né, galera. O link de compra também vai estar na descrição, direcionado pro site do mapa dourado. 1525 aí, lá pro site do JB Art Modes. E a granelera gratuita aí do Fernando Gamer, beleza? Download direcionado lá pro canal do Fernando. Mais uma vez aí, galera que for baixar o reboque, tem que assistir o vídeo lá pra poder tá pegando a senha pra descompactar o molde, beleza? Então, vamos ver se a Muriçoca tem pressão, hein. Vamos ver, hein. Tá mandando nós subir aqui pra arriba aqui, ó. Vambora. Lembrando aí que eu não vou fazer essa viagem toda, porque a viagem é bem longa, tá? Senão o vídeo vai ficar muito grande aí, mas depois a gente grava, faz uma live aí. Ó, bichona. Bichona é guerreira mesmo. Cê tá doido, hein. Cagalho. Aí tem pressão, mano. Cê tá doido, hein. Ó. Subindo aí, ó. Vambora. Saindo aqui da fazenda. Caminhão velho, caminhão velho, cê tá doido. Né, esses 120 plásticos que tem por aí, não, rapaz. Cê tá doido. Que anda mesmo, ó. Vambora. Mercedes a Mercedes, amigão. Respeita, rapaz. Cê tá doido. Vambora. Vamos ver se agora vai, hein. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver, hein. Agora eu quero ver se vai. Cê tá doido, amigão. Ah, mas, 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 onde? Mas, mas, onde? 1525. Cê tá doido, hein. Isso que eu falo, rapaz, respeita a estrela, mano. Respeita a estrela. Essa estrela aí tem que ter respeito, rapaz. Cê tá doido. E é 88 toneladas aí no push aí, amigão. Cê tá doido. Essa reboca tá com 88 toneladas, hein. E ela vai como? Vai, vai, amigão. Cê tá doido. Dá até empolgação pra rodar mais o trecho. Pena que é vídeo. Pena que é vídeo. Vídeo não dá pra demorar muito, né. Mas não fica muito longo. Mas, que da hora, hein. Combinou com o trecho conjunto, hein, galera. Fala aí. Deixa os comentários aí pra nós. Só na maciota. Tá maciotinho aqui. Vamos indo, ó. Vamos indo. Vamos descendo. Lá vai ela. Lá vai ela desbravando o terrão. Cê tá doido. Bora. Aqui tem que parar, mano. Tem que ir devagarzinho, porque, né, senão dá ruim. Vambora, vambora. Cê foi lá atrás, cê não vai ficar agarrado aí, né. Mas não vai mesmo, né. Mas não vai ficar agarrado. E olha que é o reboque, mano. Para-choque lá, ó. Mas tá indo. Tá puxando, tá puxando. Vambora. Aí, ó. Arranca até os tocos, mas vai embora, amigão. Fica não. Fica não. Empina a frente e vai embora, minha filha. Vambora. Ó. Lá vai, lá vai. Ó. Eita. Iha. Traseira do reboque engaixar eu lá, ó. Aqui tem que fazer daquele jeito, mano. Tem que vir igual eu ando mesmo. Andando, chinelando tudo. Arrancando os tocos, tá ligado? Eita. 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 Aí ó, faz assim que vai rapaz, cê tá doido, vai se segurar meu muriçocão não rapaz. E ali ó, aqui pelo jeito, maluco trabalhando aqui, cara, que da hora isso aqui, tá maluco, tem que ter print rapaz, tem que ter foto, o vídeo vai ficar meio longo aí mano, já deu 11 minutos de vídeo, mas nós vamos fazer subir pelo menos trecho aqui, agora eu quero passar aquela ponte ali com esse caminhão e ver o lugar ali também que a gente ficou agarrado, né, a gente ficou agarrado com o Fordão ali, quem assistiu a live aí tá ligado que o Ford não subiu não mano, pegou rabo, foi, mas pegou rabo pra subir ali, foi, mas foi daquele naipe, tá ligado? Essa print aqui primeiro né mano, e bora lá, vamos passar a ponte aqui ó, aí ó, lá vai, atravessando a lama aí ó, para-choque ali embaixo, se eu tivesse com ela arqueada então, ele quer dar mel mesmo. Depois dessa ponte aqui, tem uma subidinha ali na frente ali, que o Fordão ficou engastalhado lá mano, o para-choque do Rebó que agarrou lá né, mas nós passamos, também na sofrência, mas passemos, vambora. Vambora hein, lá vai. Para quem tem o mapa adorado pro, o trecho aqui é a Fazenda Rodobrasil, tá saindo da Fazenda Rodobrasil, você pega esses caminhos aqui insano aí para você poder rodar. Ali ó, aquela subidinha lá, naquele topzinho ali, o Fordão ficou mano, o Fordão ficou ali, ó, haha, legal, foi embora, fica não. Ah, vamos ver aqui, aqui ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver, nada, vai embora, você tá doido hein. Vai que vai migão, você tá doido hein. Se não fosse o para-choque ter agarrado ali atrás, nós nem tínhamos feito feio. Vambora aí, tá saindo, quase na saída já também da Fazenda já. É, os boizão ó, os cupinzão rapaz. Fazer um churrasco hein, jogar ali no longo da carreta ali ó. Parar aqui ó, parar aqui ó, parar aqui, vamos parar aqui, ó. É, é isso aí amigão. Então tá aí. Galera, então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Quem quiser baixar o reboque, o link do reboque vai estar na descrição do vídeo. O caminhão aí é vendido lá pelo JB Art Modes e o mapa, mapa Eldorado Pro, beleza? Então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, Rise Game valeu. Tamo junto e eu fui, valeu, falou, até mais.